Tristes sucessos, casos lastimosos, desgraças nunca vistas nem faladas. São uma baía vésperas choradas de outros que estão por vir mais estranhosos. Sentimos-nos confusos e teimosos, pois não damos remédios às já passadas. Nem prevemos tão pouco as esperadas, como que estamos delas desejosos. Levou-vos o dinheiro a má fortuna, ficamos sem tostão, real, nem branca, macutas, correão, novelos, molhos. Ninguém vê, ninguém fala, ninguém impugna. E é que quem o dinheiro nos arranca, nos arrancam as mãos, a língua, os olhos. Nasci no Bixiga e lá me criaram. Por certo, um dia eu virei arquiteto. Depois, professor, depois cenógrafo, depois pintor. Desenho desde criança. O teatro me ensinou a vida. A arquitetura, o espaço, ensino a sinceridade e a pintura, a solidão. Ele deve estar vindo de lá, o que estão fazendo. Porque eu creio na eternidade. Porque a alma vive, não morre. Morre o nosso corpo, mas a alma vive. E de onde ele estiver, ele está vivo. Então, talvez, eu pedisse um Caetano Veloso. Tempo. És um senhor tão bonito, quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. O que você nota no trabalho do Flávio, é o peso da mão dele. Me impressionava, principalmente, a capacidade de exercer todo tipo de atividade, com as mãos e com a cabeça. Eu queria tirar fotos só das mãos do Flávio. Ele trabalhava com as duas mãos, com martelo, que é forte, ele pintava. Ele trabalhava muito com as mãos, né? Trabalhava muito com o corpo. E tinha uma mão para desenho, coisa louca. Ele era artista puro, sabe o que é? É um artista. Tempo, 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 tempo. Aí você tem uma leitura da realidade tua. Que é aquela que você consegue reunir se viaja de ônibus. Eu viajei ao Brasil inteiro de ônibus, eu vi. E o Flávio, além de ser arquiteto, era pintor, era figurinista. E é principalmente mágico, médio, chamão. Qual é o estilo do Flávio? Ele não tem estilo, ele tem uma marca. Um arquiteto exemplar, um arquiteto paradigmático. Ele deu um previu de tudo o que ia acontecer nas artes plásticas nos anos seguintes. O Flávio foi logo considerado um dos maiores rocos do mundo. Do ponto de vista de professor, também ele rompeu. Ele fazia um circo, realmente. E ele estava no meio, conduzindo. Ele sabia entrar em estado de fusão com as pessoas. Daqui a 100 anos vai ter Flávio como uma referência importantíssima. Pra sempre. O brasileiro é muito capaz de até construir sua própria casa. Não tem nordestino do sertão que não sabe levantar sua casa de pau a pique, cobrir ela de palha e viver dentro. João de Barro, ou da Silva, faz sua casa com a mão. Ninguém diz que é arquiteto. É João. Eu trabalhei como arquiteto principalmente no começo, quando eu me formei. Depois disso eu fui ficando de tal forma incompatibilizado com a arquitetura produzida normalmente, que eu fui me afastando, preferindo ficar no campo mais do símbolo do que da realidade onde você tem mais possibilidade de exercer uma função crítica. Era um homem que navegava contra a maré o tempo inteiro, mas de um modo altamente produtivo e revelador. Esse é o aspecto que me influenciou. Como quem diz, era o que eu gostaria de fazer e não acreditava que fosse possível. Eu acho que eu devo muito do arquiteto que eu sou, muito particularmente do Flávio, um arquiteto líder nessa condução de construção do novo. Tinha uma visão de espaço fantástica, o que deu a ele elementos para ele reformular a cenografia brasileira. Eu acho que ele reformulou. Eu saí da faculdade às seis horas e voltava para casa meia-noite e o resto do tempo eu estava enfiado na falca. Quer dizer, praticamente eu aprendi teatro e arquitetura ao mesmo tempo. Todo dia o sol levanta Existe em toda época uma espécie de sonho para quando todas as pessoas estão dormindo. E de realidade para quando elas acordam. Então, que se durma acordado no teatro, eu acho melhor do que chamar tanta atenção para a vida. E a gente chora porque fui na parte O grande cenógrafo não tem aparentemente personalidade. A personalidade dele se define através destas mudanças permanentes. E está com a polimorfia estética que ele tem. Ele tinha uma liberdade de tratar com espaço enorme. Era muito contundente, era muito avassaladora a ação do Flávio Félio. Então, eu acho que o Flávio sempre levou a sua personalidade intacta. Sem deixar, todavia, de submeter esta personalidade à exigência do próprio espetáculo, do próprio teatro. No Arena, por exemplo, ele fazia, mas ele criticava tantas coisas. O Teatro e o Arena era uma espécie de organização de grupo E uma tentativa de discutir o tema social através de peças políticas, peças sociais. E ele trafegava pela oficina com igual liberdade, independência, espírito. Em oficina tinha essa introspecção, essa mania de introspecção, essa mania de se colocar enquanto pequeno, porque se explodindo a toda aquela coisa colorida, aquela coisa poética, aquela coisa sensual, que deu lugar a uma coisa austera, mas muito bonita. Então o Flávio fez o cenário de Andorra. Então o Flávio polou uma cenografia toda em preto e branco, construindo painéis laterais enormes, brancos, que entravam e saíram pelos ondas laterais. Era de uma nitidez, de uma clareza, de uma visualidade, de uma epifania. E apesar de não se insinuar como diretor, o seu interesse, a sua aptidão, a sua competência profissional e a sua inquietação cultural era tão grande que não adiantava, quer dizer, o Flávio Imperio era um catalisador bárbaro.